Vambora! Vambora! Chega mais! Coisa boa! Coisa boa! Coisa boa, minha gente! Começamos aqui dançando! Acho tão bonito quando eu vejo homem dançando! Eu fico feliz da gente dançar também, nós mulheres, mas quando eu vejo homem dançando, eu fico muito feliz! Daqui a pouco, essas duas belezuras aqui, a gente vai conversar a respeito de como que você vai poder ajudar uma ONG de animais dançando, né? Tá? Dá um beijo! Já a gente conversa, tá? Dá um beijo! Já a gente conversa, tá bom? Obrigada!